Salve, salve, rapaziadinha! E aí, como é que vocês estão, galera? Mano, tamo aqui no Rebaixado Elite Brasil, mano. Eita, pego! Já iniciei o vídeo como frenética aqui, batendo um golfão, rapaziada. Que hoje o vídeo é sobre ele, mano. O assunto é sobre ele, exatamente, rapaziada. Mano, vou até porar o carro aqui pra poder falar com vocês, mano. Hoje é o seguinte, hoje eu irei dar uma de caçador de lenda, tá ligado? Caçador de lenda. Hoje eu vou em uma fábrica assombrada, rapaziada. Exatamente, mano. Vou na fábrica assombrada de golfeira, fi, tá ligado? Mano, eu tô morrendo de medo, vou confessar, tô morrendo de medo. Mas vamos tentar, né, nessa fábrica assombrada aí, né, ver de qual era essa fábrica assombrada. Só que antes disso aí, não tá passando a oficina ali, mano. Vamos tá arrumando esse golfão. E, mano, não dá, né, pra não chegar com o golfão assim, ó, todo lascado, tá ligado? Todo quebrado, mano, porque aí já passou a imagem feia, né, pra não chegar lá, tá ligado? Então, mano, vamos nessa fábrica aí, vamos ver o que tem lá. Eu espero que não tenha nóia, tá ligado? Porque se tiver nóia, lascou, fi, nós já aproveitamos e fomos um beck com eles. Ai, a desideia, velho. Mas vamos lá, né, rapaziada, vamos dar aqui o tapa no golfão, né? Deixa ele brabo, ó, prontinho aí, ó, já fica o zerinho, rapaziada. O golfo já tá top. E é isso, né, mano? Vamos embora agora com o golfão ali, ó. O golfão tá zero. Vou até abrir o teto de celular aqui, né, pra poder ficar exalando. Beleza, né, do seu Wilson, né, aí, ó. Aí, agora sim, mano. Abriu os vídeos também, né, pô, tá de sacanagem? Seu Wilson aqui, mano, tem que mostrar a beleza dele, né, mano? Tem que mostrar a calvície dele, né, velho? Olha as ideias, velho. É, mano, mas seu Wilson é calvo, rapaziada. Aqui um dia ele vai tá... Ó, bem que o SEB poderia fazer aí uma... No decorrer do tempo, tá ligado? Envelhecendo seu Wilson, tá ligado? Deixar ele calvo e ficar massa, velho. Mas aí, vambora, né, vambora, rapaziada. Vamos pegar a estrada, né, mano? Já botar o gasolina aqui também, né, mano? Botar o gasolina aqui também, porque é longe, rapaziada. É longe, hein, mano? É um rolezão grande. Então, a fase aí pra poder ver essa fábrica assombrada, né, mano? Então, acompanha o vídeo até o final aí que vocês vão ver como é essa fábrica assombrada, mano. O bagulho lá é louco, rapaziada. Já fui lá uma vez de chevette fazendo uns drift, inclusive, se vocês querem, eu vou lá de chevette. Pode comentar bastante aí que eu vou tá dando jeito aí de ir de chevetão, fechou, rapaziada? Então, mano, vamo botar gasolina aqui. Com a oportunidade de colocar gasolina, eu volto com vocês. Duas horas depois... Aí, fechou, fechou. Coloquei, coloquei gasolina aqui no Golfo. Vambora, rapaz. Vamo pegar a estrada agora. Que agora, mano, a gente vai lá, arruma essa fábrica assombrada, mano. Vamo ver de qual é essa fábrica assombrada aí que eu tô morrendo de medo. Então, mano, manda, né, energias positivas é pra mim, mano, que eu tô com medo, rapaziada. Se esse vídeo saiu, é porque eu tô vivo, é porque tá certo, tá ligado? Agora, se não sair aí, ninguém vai saber que eu fui lá e eu morri, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Então, vambora de Golfo, vamo ver o que vai acontecer lá e só bora. Nossa, rapaziada, vocês não sabem o que aconteceu aqui, mano. Furei o pneu do Golfo, velho. Olha o pneu furado, rapaziada. Meu Deus do céu, nós é chunga, mano. Eu passei por cima ali de uma pedra desse tamanho, fi. O carro balanceou tudo, eu achei que nós íamos jogar o carro no muro. E, mano, o pneu furou, velho. O pneu já tendo furo aí, ó. Meu Deus do céu, rapaziada. Hoje aqui é burro com força, hein, mano. E também em bração, também. Olha só, furei o pneu do Golfo, rapaziada. Furei, acho que deu uma quebrada na roda. A roda entortou, hein, velho. Mas não sei, né, mano. Se a direção tá puxando ali, porque, mano, só parou o carro aqui. Então, vamo ter que fazer a troca desse pneu aí, tá ligado? Porque não vai assim, porque nós é bravo, fi. Vamo trocar aqui o pneu aqui, rapaziada. Vamo tá pegando o step. O step, mano, é fininho, velho. Esse aqui, velho, é fininho, mano. É fino, cara. O step é fino. Mas vamo ver de qual é isso aí, né? Vamo trocar esse pneu aqui, né, velho? Pelo amor de Deus. Aí, rapaziada, já tirei aqui os parafusos aqui, tá ligado? A roda aqui, ó. Agora vamo levantar o carro aqui, né, mano? Ó, ó. Uma dica pra vocês aí, mano. Uma dica não. Na verdade, deu certo, né, mano? For tirar o pneu do carro e fazer a troca, vocês aí primeiro tiraram os parafusos pra depois levantar o carro. Porque se vocês for tirar o parafuso com o carro levantado, antes de eu ver o carro balançar e cair no chão. Aí é isso que dá, rapaziada. Levantar o carro aqui agora no macaque, rapaziada, ó. Levantar aqui, ó. E já era. Aê, tropinha, deu certo, filho. Troquei o pneu, filho. Mas vai tirando, rapaz. Que o seu, isso aqui é brabo, filho. Isso é mecânico, filho. Vai tirando. Agora, senão, você pode pegar a estrada. Vamo pegar a estrada agora aqui, ó. Vambora. E, mano, ó, o pneu dá pra ver que tá igual, rapaziada. Porque, mano, eu peguei um pneu que tinha igual no porta-malas. Mano, o step dele é diferente, mano. O step dele é a roda original, velho. Fiquei até achando estranho, velho. Eu não sei que esse golfe é assim. Eu acho que o antigo dono, tá ligado? Colocou esse step aí, mano. Eu acho. Porque, olha, assim, é pra ser outro step, né, mano? Vai fazer o quê? Vambora, rapaziada. Vambora de golfe, que já estamos chegando próximo a essa fábrica assombrada, rapaziada. Salvamos, ó. Eita, pegou o quebra-mola. Olha como é que nós passamos, ó. Ó, ó. Nossa senhora. Ih, filho, nós é louco, filho. E, bom, rapaziada, já cheguei aqui na outra cidade, mano. E já tô de golfeira, patrão. Olha isso aqui, mano. O golfeira, ó. Amalado, filho. Ó o chama, ó. Ó como é que ele vai, filho, ó. E o golfeira andou, rapaziada, mano. O golfeira andou, rapaziada. Vai brincando com o nosso golfeira, filho, ó. Ó o borrachão, ó. Ó, ó, ó. Ih, tio. É, golfeira. Ó, ó. Caralho, esse mesmo ele lixou o cabuloso, mano. Eu não tava lixando esse jeito aqui, não, rapaziada. Mas, aí. Tamo chegando aqui na fábrica assombrada. Eu tô com cagaço, tá ligado? Tô, ó, com cagaço, tá ligado? Tô com cagaço. Mas vamos ver o que vai dar isso aí, rapaziada. Lembrando, mas essa ideia aí foi o meu parceiro Genielce que deu pra nós essa ideia. Ele deu essa ideia pra nós. Então tamo junto, Genielce. É nóis, pai. Obrigadão aí pela ideia de vídeo aí, filho. Do conteúdo. Então vambora, rapaziada. Tô chegando aqui na fábrica assombrada, tá ligado, filho? Tô com medo? Tô. Mas vamos fazer o quê? Tem que gravar o vídeo, né, rapaziada? Então, mano, ó. A fábrica assombrada que já é aqui no lado, tá ligado? Só que eu vou passar reto pra dar uma olhada como é que tá o ambiente, né? Pra dar uma olhada aqui, mano. Aqui é gigante, rapaziada. Aqui também tem um porto, tá ligado? Meu Deus, segura. Aqui também tem um porto, tá ligado? Nesse lado aqui, ó. Tem um porto de contêiner, né? Só que não foi entrar não, mano. O nosso foco é a fábrica assombrada. Se vocês quiserem, eu posso estar entrando em outros lugares assombrada aqui no jogo. E também posso estar vindo com outros tipos de carro, né? Talvez a gente pode vir te ver, tá ligado? Vem com outros carros aí. Vai, rapaziada. Vamos entrar aqui nessa fábrica assombrada que eu quero ver o de qual é. Opa, já entrado já é aqui, ó. Mano, sabe o que eu vou deixar quieto? Eu vou entrar aqui, né? Eu vou entrar ali do outro lado, tá ligado? Do outro lado é melhor. Dá pra gente conhecer mais o ambiente, né, mano? Eu vou entrar aqui por aqui, ó. E, rapaziada, já vamos entrar aqui e entrar. Tem que entrar pela entrada, né? Pelo começo. Tem que entrar pela nossa... Tá certo, não, né? Tem que entrar pelo começo. Pra entrar pelo final é sacanagem, né? Meu Deus. Olha, rapaziada. Já entrei aqui na fábrica assombrada. Já tô com uma comida, tá ligado? Mas vamos fazer aqui. Mano, tô comendo até nóia, filho. Se tiver nóia aqui, eu vou sair correndo, rapaziada. O cara ligeiro aqui com os nóia, filho. Com os peba. Mano, vamos dar uma olhadinha aqui em tudo, mano. Que fábrica sinistra, mano. Não vou nem descer do carro, filho. Se eu ver alguém... Se o Golfo vai sair como? Correndo, queimando pneu aí, rapaziada. Dá uma olhadinha aqui também. Olha só que fábrica gigante, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei o acerto que fábrica é essa. Mas parece que ela queimou, tá ligado? Tem umas partes que queimou. Morreu alguns funcionários, né? E foi isso que deu, rapaziada. A fábrica ficou assombrada aí, tá ligado? E de noite parece uns negócios loucos aí. Se vocês quiserem, já te mandei. Se vocês quiserem, eu vou vir aqui à noite. Comenta muito aí pra poder vir aqui à noite. Que eu vou vir à noite. Eu vou vir à noite que eu sou bravo. Eu não tenho medo de nada, rapaz. Tá tirando? Aqui é o Paulo. Na verdade, aqui é o Paulo Escobar, rapaz. Olha aqui, Paulo. O que é o Paulo Escobar? Não sei por que, mas os meus colegas, né? O pessoal fala que eu pareço o Paulo Escobar, tá ligado? Tipo, de jeito, né? De ser esperto, tá ligado? Também de... Também, mano, pareço. Rapaz, eu vou botar uma foto aí na tela aí do Paulo Escobar. Eita, pega. Nossa, a maldição acontecendo aqui. Isso é assombrado mesmo. Onde é que eu vim parar? Que loucura, velho. Mano, eu tava bem livre de parar aqui, velho. Meu Deus, mas eu vou ter um assunto. Vou deixar uma foto aí do Paulo Escobar e vou deixar uma foto minha aí pra vocês verem como é que é, mano. Eu tô igualzinho o Paulo Escobar nessa foto, tá ligado? Só vou botar a camisa pra dentro, filho. Mas aí, vambora, vambora, rapaziada. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mano, doideira ali, rapaziada. Mano, nem olhei ali embaixo, nem vou olhar também, filho. Tô cagado aqui. Tô cagaço doido, velho. Segura. Segura o GTF, filho. Meu Deus, vamos dar uma olhada aqui também pra esse lado aqui também, pra essas bandas. Ai! Meu Deus, segura. Nossa, agora bati o carro, velho. Meu Deus do céu, mano. Tô ficando com medo demais, velho. Vamos dar uma olhadinha pra cá também? Vê o que tem pra cá também? Nada também? Graças a Deus, não tem nada não, velho. Tô com medo de ter nóia, mano. Pelo menos eu já devo estar passando por algum nóia aqui, velho. Ok, mano. Olha essa fábrica, que loucura, rapaziada. Olha o tamanho dessa fábrica, velho. Opa. Meu Deus do céu, velho. Tô ficando com medo, velho. Eu tô ficando com medo, cara. Meu Deus do céu, velho. Que loucura. Nossa senhora. Nossa, arrepentei a fris do carro. Olha o para-choque. O para-choque deu uma saída ali, rapaziada. Ai, mas tá tudo certo. Isso aí depois não mexe ali, rapaz. Meu Deus do céu, velho. Dá uma olhadinha pra cá também, ó. Nós estávamos aqui, né? Mas não custa nada olhar aqui. Vamos voltar ali em cima, olha o cara. Dá um rolê ali em cima pra ver o que tem ali em cima. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, mano. Já olhei demais. Tô me arriscando demais aqui. Vamos ali dar uma olhada aqui, ó. Ah, mano. Tem uma alterrinha aqui, tá ligado, ó. Mano, muito doido, rapaziada. Muito doido, velho. Que loucura, mano. Que loucura. Que loucura. Muito massa mesmo aqui, rapaziada. Olha o zoninho ali, rapaziada. Tem o zoninho ali, velho. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, mano. Chama. Bora gofô, bora gofô. Nossa senhora. Ai, cara. Vocês viram o nóia, rapaziada. Vocês viram o nóia? Vem, 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 vem. Bora, gofô. Nossa, arrebentei meu carro todo ali, rapaziada. Bora, gofô. Meu Deus do céu, rapaziada. Vocês viram o nóia lá, mano? Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Meu Deus, rapaziada. Que loucura, mano. Vocês viram o nóia lá, mano? Os nóia bem ali parada ali, mano. Nossa senhora, velho. Nossa, não. Nossa senhora. Segura o carro, cara. Ai. Segura. Meu Deus do céu, rapaziada. Arregacei o carro. Meu Deus, rapaziada. Olha isso aqui, velho. Eu vou descer no carro aqui. Olha isso aqui, mano. Arregaçamos o golfão. Ô, o para-chogo dele ali, velho. Mano, meu Deus do céu, deu ruim, mano. Deu ruim, mano. Isso que dá a inventar moda, filho. Olha só. Viu o nóia, saiu correndo. E, mano, arregaçamos o golfão. Vou ter que chamar o guincho. Não sei se eu estou na sua direção. Mas, rapaziada. Mano, eu vou voltar. Vou voltar aqui, mano. Eu vou voltar. Comenta bastante, mano. Comenta, comenta. Wagner, volta nessa lenda aí. Nesse lugar assombrado que eu vou voltar. Talvez eu volto com algum outro carro diferente. Talvez. Ou talvez eu venha à noite. Provavelmente eu vou vir de noite, mano. Que eu quero pegar esses nóia no pulo, filho. Seu isso aqui, mano. Seu isso aqui, ó. Seu isso aqui tem aquele brinquedinho, tá ligado? Deixa esses bichos vir pra cá que não vai me depar. Tá ligado? Mas, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Que loucura foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do videozão, mano. Se você gostou, deixa aquele likezão aí. Deixa o seu likezão aí, rapaziada, mano. E não esqueça, mano. Ó, ó, ó. Desliguei aqui o Juninho Mandela. Pega o Juninho Mandela aqui no Instagram, tá ligado? Segue aí, rapaziada. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Tamo junto. Valeu. É nóis e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho